É uma importante reunião aqui com os municípios do Palo de Lourenço, prefeitos, secretários, todos imbuídos aqui para uma melhoria no nosso hospital municipal. Porque a Seara, que na verdade, atende toda uma região, então já de algum tempo a gente vem conversando com todos os prefeitos, com todos os secretários para um aporte financeiro de ajuda aqui para o nosso hospital. E agora, de forma clara, aqui a gente colocou esses números com a Facilita, que é uma empresa que está organizando tudo isso para a gente, criando mecanismos para que essa ajuda dos municípios venha para o hospital. Então os prefeitos e secretários foram estar muito solícitos e nós vamos avançar, primeiro uma conversa no escritório regional, para essas ajudas que vão para outros lugares, vir aqui para o município de Seara, assim, fortalecendo o nosso hospital e deixando de uma forma mais justa, digamos assim, para a gente atender os outros cidadãos, o nosso hospital tem uma grande estrutura, um corpo clínico muito bom e corpo de enfermagem muito bom e a gente pode usar essa estrutura para atender e nós temos a capacidade de atender todo o Vale do São Lourenço. Então eu estou muito feliz com o resultado da reunião, tenho certeza que nos próximos dias aí essas ajudas vão ser efetivadas. Também já quero agradecer de antemão aqui para você ver como que essas parcerias são importantes. Nós acabamos de receber ali no município de São Paulo um lab, custa aí seguramente mais de R$ 70 mil, vai nos ajudar muito ali no termo de esterilização do hospital. Então são essas parcerias, essas mãos dadas para a gente conseguir um aporte melhor, conseguir fazer um atendimento melhor para a nossa população. Às vezes o nosso parente tem que ir longe, visitar esse paciente e a camada e a gente quer trazer tudo para a Jaceara, aí desde que a Jaceara tem essa produção, tem esses recursos também, que ele consiga manter. A gente sabe que todo o dinheiro para a saúde é pouco. A Jaceara tem um hospital, tem uma grande estrutura, uma estrutura muito boa, foi feita uma reforma no começo deste ano no Hospital Municipal, o prefeito Álvaro fez toda uma reforma lá, com equipamentos, sala de operação nova, também equipe muito boa aqui em Jaceara para esse atendimento. Mas precisa ter mais dinheiro, mais recursos. Tem toda uma estrutura muito grande e às vezes tem poucos atendimentos aonde o dinheiro acaba não vindo do governo federal e do governo estadual. E para isso, essa reunião hoje com a empresa facilita também, nos ajudando com os números a verificar onde falta o dinheiro, onde dá para transferir dinheiro do governo estadual, do governo federal, para o município de Jaceara e assim atender os quatro municípios aqui da Eduvado de São Paulo. A gente sabe que a tabela do Ministério da Saúde é uma tabela bastante defasada, é uma tabela onde são pagos os procedimentos e só para ter uma relação de valores, a gente pode citar, por exemplo, um parque que é quatrocentos e poucos reais que o Ministério custeia e a gente acaba ultrapassando os cinco mil reais. Ou seja, todo esse valor que ultrapassa, ele é custeado pelo município. O gasto nosso é bem acima do que esse valor que é praticado em PPI, de tabela SUS. Então a gente está formatando um documento, nesse documento a gente vai estar conseguindo adequar aquilo que é real, aquilo que é gasto do hospital, de acordo com o rateio entre os municípios. Esse primeiro momento é apenas uma minuta, trazendo um esboço do que pode acontecer e após apresentando todas essas mudanças, novos recursos chegando, nós conseguimos ter um diagnóstico melhor, mais claro, dividindo de forma correta o valor para cada um desses municípios e assim garantindo um acesso maior e implantando serviços que antes não tinha também janceado. Porque com a agregação de valores, nós conseguimos ter novos exames, novos especialistas e é esse o processo apresentado hoje.